Salve rapaziada, beleza? Eu sou o XGeeks e venho trazer mais um vídeo para o MorexBox, beleza? Bom, primeiro eu queria pedir aí quem não for inscrito, se inscreva no canal aí para dar uma força para nós, dá aquele like monstro aí para dar uma fortalecida no canal aí, o canal é pequeno, mas em breve estaremos grandes, se Deus quiser e vamos lembrar de todos vocês aí, beleza? Muito obrigado, valeu para quem está assistindo o vídeo aí. Bom, seguinte galera, vou trazer aqui para o canal todas as histórias do Assassin's Creed, aproveitar que está um hype aí do Valhalla, então eu vou trazer uma história aí dos Assassin's Creed, do 1 ao Odyssey, mas é um jeito que nunca foi contada a história, todos os vídeos que eu vejo aí no YouTube é sempre tipo aquele grossão mesmo, aquele grosseiro mesmo que pega o jogo ali, conta um pouco da história do jogo, passa para o outro jogo, entendeu? Então os caras não entram em detalhes assim, para quem curte mesmo a história igual eu, os caras não tem vídeo ainda na internet, e eu sou muito fã do Assassin's Creed, e eu vou trazer aqui para vocês tudo sobre o game. O negócio é o seguinte, esse vídeo agora, que eu vou falar um pouco sobre o primeiro, eu vou trazer em duas partes ou mais, tá? Por quê? Porque eu tenho que dar introdução em a maioria dos assuntos, só uma introduçãozinha, depois a gente vai vir abordando os assuntos assim mais para frente, mas eu tenho que dar uma introdução para vocês entenderem mais ou menos aí a história, tá? Bom, o primeiro jogo da franquia da Ubisoft, o Assassin's Creed, foi lançado em 2007, aí depois saiu aquele monte de Assassin's Creed e sempre melhorando, tá? Vamos lá então, vamos parar de enrolação aí e começar a contar a história. Vamos começar a falar da Irmandade dos Assassinos, tá? Bom, seus fundadores foram Adão e Eva, mas mais para frente eu vou falar mais deles, tá? É porque agora é só uma introdução e eles vão aparecer mais para frente aí. A Irmandade dos Assassinos, galera, é uma organização mundial, tá? Ela é formada por indivíduos de todos os tipos que existiu durante toda a história, e trava um conflito eterno com seus inimigos jurados, a ordem dos Templários. Acho que todo mundo sabe que Assassin's Creed é sempre assassinos versus Templários. E quem são os Templários, tá? A Ordem Templária, elas são conhecidas por vários nomes, galera. É a Ordem dos Cavaleiros Templários, Ordem dos Pobres, Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, e a Ordem do Templo, tá? Tem vários nomes aí, mas o mais conhecido mesmo é os Templários, tá? Bom, o que ela é, né? Ela é uma organização militar, monástico, tá? Que se tornou o Mítico, um governo que comanda pelas sombras, que nos tempos modernos, né? Os tempos agora, fundou a indústria absterco, tá? Bom, antes dessa fundação oficial, né? Da Ordem dos Templários, eles deram vários outros nomes, né? Quando começou mesmo a Ordem dos Templários, que o nome mais comum, assim, era Filhos de Caim, porque Caim foi o fundador da Ordem dos Templários, tá? Também tinha um nome chamado de Ordem dos Anciões, tá? Bom, o que os Templários querem fazer, que os assassinos querem impedir? Bom, os Templários, eles querem dominar o mundo. Eles querem que eles sejam o pastor e nós somos as ovelhas, entendeu? Eles querem tomar conta de tudo. E o que eles precisam pra tomar conta do mundo? As peças do Éden. Não se preocupem, mais pra frente vamos falar sobre as peças do Éden. É só uma introdução. As peças do Éden, galera, elas foram criadas pela primeira civilização. Os ISO, tá? A primeira civilização é o que, na história do jogo, eles acreditam que foi os criadores dos seres humanos. Os ISO, tá? Tem Júpiter, tem vários nomes aí, tá? Então, eles foram os primeiros civilizações a aparecer, que criaram depois os humanos, mas depois vai ter a história, eu vou contar certinho, tá? Bom, eles são conhecidos como a primeira civilização, aqueles que vieram antes, tá? Ou percursores, e eles são classificados pela indústria abster, galera, como Homo sapiens, tá? Eles foram uma espécie bem antiga, mas bem antiga mesmo de hominídeos, tá? Que eles estavam em primeiro aqui na Terra, eles conheceram a Terra primeiro que todo mundo, né? Que, como eles dizem, foram os criadores aqui da Terra e de tudo, tá? Mas aí, a partir do Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelation, vai ter muito, muito sobre a primeira civilização. Então, nem adianta a gente começar a jogar um monte de coisa aí e vai virar um rolo danado. Então, vamos esperar chegar na hora certa e vamos falar deles, beleza? Então, não fica assim não que a gente vai conseguir. Bom, vamos falar um pouco sobre as indústrias abstergo, tá, galera? Bom, ela é uma corporativa multinacional e é a fachada. Ela é fachada para as principais atividades da Ordem dos Templários, tá? Então, é nos dias atuais que existem, né? Ainda existem os templários, como existem os descendentes de assassinos, tá? Bom, ela é uma das maiores indústrias do mundo, tá? Bom, os predecessores do... Desculpa aí. Foram os responsáveis pela, a maioria, do desenvolvimento tecnológico, tá? Então, os antigos que vieram desenvolvendo tudo aí para os que estão hoje, tá? O que que abstergo faz? Bom, o que abstergo faz é tentar recuperar as peças do Éden. Porque as peças do Éden ainda estão no mundo e escondidas. Foram escondidas por assassinos para proteger dos Templários, tá? Então, o que eles fizeram? Eles recriaram uma tecnologia chamada Animus. O que que é o Animus? Ela é uma máquina de realidade virtual, tá? Que acessa as memórias do DNA da pessoa que utiliza. Ou seja, os subjetos ou sujeitos, cobaias, tá? O que ela faz? Ela projeta um vídeo trimestinal numa tela externa, tá? Então, fazendo com que os Templários que estão assistindo vejam tudo o que está acontecendo. E daí eles conseguem ter acesso a qualquer memória vivida pelo subjeto ali, né? Que o qual seja o Altair, o Ezio, o cara que tem ali o descendente. E aí eles vão vendo a história, como aconteceu. E vai vendo onde estão guardadas as peças do Éden. Então, é isso que eles querem fazer. Você entendeu? É isso que eles querem. Eles querem encontrar onde estão as peças do Éden aí. Bom, depois a gente vai entrar tudo a fundo aí. É só uma introdução certinha. Vamos falar um dos principais subjetos do jogo, tá? Que seria Desmond Miles. Bom, é isso aí. Todo mundo, acho que quem jogou já os assassinos já viu ele aí, coisa e tal. O que aconteceu? Ele nasceu no dia 13 de março de 87 na fazenda Black Hills, tá? Na Dakota do Sul, nos Estados Unidos, tá? O que era essa fazenda? Essa fazenda era para proteger os descendentes, que eram as crianças, dos Templários, tá? Porque os Templários queriam pegar todo mundo que era descendente de assassino para pôr no ânimos e achar todas as peças do Éden. É isso que eles queriam. Bom, o Desmond foi um membro da horda dos assassinos e um descendente de numerosas linhagens familiares, que juraram lealdade aos assassinos. Incluindo aqui indivíduos como Aquilos, que ninguém acha que ouviu falar ainda, Altair, Ézio, Connor e o Raton. Bom, vamos falar mais assim. Aos 16 anos, o Desmond fugiu do complexo, onde havia crescido, onde ele fugiu da fazenda. Ele utilizou os treinamentos básicos que ele recebeu e vazou, entendeu? Seu pai deu uns treinamentos lá, o William Miles, para ele, ele tchau, foi lá para a cidade de Nova York. Aí lá ele foi viver seus sonhos, seus projetos e virou bartender, né? Num clube lá chamado Betty Water. Bom, em setembro de 2012, o Desmond foi sequestrado pelas indústrias abstergo, tá? Onde ele foi forçado a reviver as memórias dos seus antepassados. Bom, aqui tem uma coisa importante. O Altair não foi o primeiro ancestral que o Desmond reviveu. Todo mundo acha que foi o Altair, mas não é o Altair, tá? Eu vou falar quem foi, tá? Então, através da máquina ali, eles colocaram o Desmond no ânimos e falou, vai achar essas peças do Éden para nós, tá? Espalhadas ao redor da terra, você vai reviver e tchau. Foi forçado e vai ficar lá. Porque até quando o Desmond chegou lá, ele nem sabia onde ele estava. Porque apagaram ele, colocaram no ânimos e tchau. Bom, vamos falar agora quem foi o primeiro assassino que o Desmond entrou aí, puxou no seu DNA e reviveu ele aí. Bom, o primeiro assassino que o Desmond reviveu foi Aquiles, tá? Não foi Altair, foi Aquiles, tá? Aquiles foi um assassino galo-romano. Ele foi membro dos liberais, tá? Os liberais circulam, né? Mas vamos falar que é o círculo dos liberais, tá? Como era conhecida a Irmandade da Assassina lá de Lung-do-Num, tá? É uma cidade. Bom, talvez, eu não sei, mas talvez toda a Irmandade dos Assassinos possuía essa denominação durante a Era Romana, tá? Era o círculo dos liberais. O Aquiles, ele era um ancestral do Desmond de Maios, tá? Em 259 a.C., ele recebeu uma tarefa de assassinar vários indivíduos fortes dentro do Império Romano, tendo fracassado em assassinar o seu terceiro alvo, que seria o general Graços, tá? E o que aconteceu? Após essa falha, ele encontrou com seu primo Assipter. A gente vai falar um pouco do Assipter, tá? É um outro assassino, de quem ele obteve um artefato antigo conhecido como Arkham. Bom, antes de eu falar, na ordem cronológica, essa é a primeira HQ, que é o Aquiles, tá? Se vocês quiserem ler, eu vou deixar no comentário aí, é HQ Dragon, tá? Lá tem as HQ do Assassin's Creed. Então, essa é a primeira HQ. É o primeiro item da ordem cronológica do Assassin's Creed. É a história de Aquiles, tá? Bom, o que é esse artefato Arkham? Bom, esse artefato, ele é uma cruz, tá? É a primeira peça do Éden. A primeira que aparece em toda a história, tá? Não é a maçã, como você vê no jogo do Assassin's Creed 1. É a cruz. O que essa cruz faz? Ela é uma ponte entre a morte e a vida. Então, tipo assim, se a pessoa morreu e o cara ativar essa do Éden, que é a cruz, ele consegue ver o que o cara vai falar pra ele. Ele consegue conversar com a pessoa que tá do outro lado. Então, isso era guardado por uma deusa egípcia, a Isis, entendeu? Então, essa foi a primeira peça do Éden que apareceu. O que aconteceu? Após o pai do Aquiles ser assassinado e roubarem a peça do Éden, o Arkham, cai os Fuvus Vultur, que roubou e matou o pai dele, tá? O que aconteceu? Aquiles viajou de Lúgdum, a capital do Império de Roma, em busca de vingança. Ele matou o cara, recuperou o artefato e descobriu mais poderes, tá? Eles não falam quais são os outros poderes, mas ela tinha muito mais poderes que eles. Só falam desse. Bom, o que aconteceu? Passou-se um tempo, os soldados romanos invadiram a casa dele, sequestrou ele e a esposa e estavam levando lá, né, para os templários ele, a esposa e o artefato, tá? No meio do caminho, houve lá uma discussão entre eles e os soldados romanos mataram ele, tá? Nesse meio tempo, o Assipter estava indo buscar ele, estava indo resgatar ele, mas não deu tempo. Aí o Assipter, ele salvou a esposa do Aquiles e o artefato, tá? Assipter, segunda HQ do jogo. Segunda peça na ordem cronológica do Assassin's Creed. O Assipter pegou, levou a esposa do Aquiles, pegou a cruz e escondeu numa estátua, tá? Mais pra frente, vai acontecer lá uns negócios com o Desmond e tal, e vocês vão entender como que o Desmond achou essa cruz assim, né? Não fala, no jogo não fala, não fala nada, mas eu não posso falar agora, senão vai virar a cabeça de vocês aí, mas o Desmond encontra essa cruz, tá? E mais pra frente eu explico como foi. E quem foi Assipter? Assipter era um general alemão e membro do ramo dos romanos dos Ocultos, tá? Os Ocultos Romanos, chamavam. Em 259 a.C., também, ele estava numa posição de liderança das forças alemãs, liderando-as na Batalha Galia. O seu descendente do Assipter era o Jonathan Hawk. Eu vou falar dele também, tá? Ele também tem um HQ, mas não chegamos na HQ ainda, tá? Depois dessas HQs, vem o livro da Cruzada, que é o primeiro Assassin's Creed. Eu vou falar um pouco do livro também, histórias que ninguém nunca contou. e vai ser o próximo vídeo. Vou falar dele. Vamos começar a entrar a fundo na vida de Altair, tá? E é o seguinte, galera. É pra não ficar muito grande o vídeo. Isso é tudo que ninguém nunca contou. Eu nunca vi essa história contada em algum vídeo, tá? Então é isso. Deixa seu like. Prepara que ainda vai vir mais vídeo aí. O próximo vídeo é falando sobre o Altair e o Desmond, tá? E aí a gente vai entrar mais a fundo. Já vamos falar coisas quando o Altair era pequeno, coisa e tal. Beleza, galera? Eu quero deixar um grande abraço aí pra vocês, tá? Obrigado aí por estar sempre presente no nosso canal. Deixa aquele like, monstro. Segue a gente lá no Twitter, no more.xbox, tá? E, bom, valeu. Fiquem com Deus aí. Abraço. E, bom, valeu.